O limite é rei. Gente, se o pessoal não entender o limite, cara, você não consegue sair, você não consegue, você vai patinar, você vai ter dúvidas, você não vai ter segurança para reconhecer nem avaliar os riscos químicos. Então, se a gente for buscar, o que que fala os limites? O limite do cimento. Ele já leva em consideração essa mistureba do cimento. Então, essa proporção, porque existe uma receita padrão bem definida. Então, quando se fala que o limite do cimento, se eu não me engano, na CGH é um miligramas por metro cúbico, fração respirável. Depois, qualquer coisa, vocês me confirmam aí. Então, o que que isso fala? Cara, que nesse um miligrama já está computado tudo ali que está na composição do cimento, e não os agentes separadamente. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiênico-pacionado da Naidics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas. Eu sou o Leandro. Leandro, hoje continuamos a nossa série de estudos de caso. Qual você acha que é o caso de hoje? Vamos te apertar aí, porque vai que você dá umas ideias boas e a gente até já prepara os próximos também. Na verdade, vocês estão querendo a dica para produzir o próximo, né? Mas vamos lá. Bom, deixa eu chutar hoje. Vamos ver se eu estou bom. Solda. Não, mas é uma boa. A gente nem tinha planejado solda, não. Ótimo. Ótima ideia, Leandro. Eu tenho esperto. Os próximos vão ter solda. Deixa eu ver, então, mais um... Então, já que não é isso. Mineração? Não, mas tem sílica no meio. Vamos lá. Acho que já te apertou demais aí. Então, conta aí o que é. Hoje eu ia falar de obras, pinturas, reformas. Uma parte geral, né? Então, tem um pouco de solda, se quiser falar de solda. Tem um pouco de sílica, se quiser falar de sílica. Então, você não estava muito longe do seu chute, não. Ah, construção civil no geral, então. Construção civil no geral, exatamente. Então, vamos lá. Sim. Esse era um caso que a gente podia até abordar só obra, só pintura, só reforma. Mas vamos dar um panorama geral também para não ficar uma coisa muito densa. E, realmente, assim, é para dar dicas e algumas citações específicas, né? Sim, sim. Então, na construção civil tem muitos riscos, né? Além dos diversos riscos físicos já previstos, há também os químicos. E muitas doenças prevenentes desse risco podem aparecer depois de muitos anos. E isso é um perigo para o trabalhador que, muitas vezes, não tem vínculo trabalhista, né? Ou tratar de obras pontuais, eles fazem um serviço ali, outro ali. Então, para começar, como que a gente cuida desses trabalhadores que têm essa rotatividade alta? Bom, Rodrigo, eu acho que aí tem que ser uma preocupação da empresa também, né? Porque eu vejo isso acontecendo também, isso... Assim, eu tento sempre balizar, né? Porque eu tive uma experiência bem legal nessa parte de construção civil nos Estados Unidos, né? Então, lá, o que aconteceu? Eu tive um trabalho lá que a gente estava fazendo remediação de asbestos e tudo mais, numa reforma de um prédio antigo. E aí, o que aconteceu? O que eu comecei a reparar? Quem que executa o trabalho sujo, né? Lá nos Estados Unidos que eu comecei a ver. Eram, geralmente, latino-americanos e imigrantes ilegais. Na grande maioria. Então, assim, o que aconteceu? Os americanos não estavam ali para fazer esse trabalho sujo. É a questão um pouco da rotatividade aí, se a gente for contar, né? E com o Brasil aqui, tem muita rotatividade lá nos Estados Unidos. O trabalho sujo fica para os imigrantes ilegais, né? Então, o que eu penso, tá? A forma que a gente tem que fazer e o que o pessoal fazia lá? Cara, era uma proteção absurda. Uma proteção mesmo. Então, partia-se era o quê? A gente estava trabalhando com as bestos, sílicas, possibilidades de chumbo em tinta, né? Então, já dando spoiler aí, que talvez a gente pode falar nisso aí. Então, havia essas possibilidades. Então, antes de... Primeira coisa, era uma análise exploratória, primeiro, para tentar saber o que tinha ali desses agentes mais danosos, né? Sílica, a gente pode sempre esperar. Então, assim, como a gente não sabe como que vai ser a exposição desses trabalhadores, a gente já atuar com algumas medidas preventivas. E eu acho que tem um guia até legal que foi principalmente a sílica, né? Se a gente for colocar na construção civil hoje, provavelmente é o agente que vai estar mais presente em grande quantidade, né? Então, tem uma cartilha da OSHA, desde quando revisou o limite de sílica nos Estados Unidos, que, se não me engano, foi ano passado. Ano passado, a gente está falando em 2020, então é 2019, né? Não sei em que ano ou data estelar alguém vai estar ouvindo esse podcast aqui. Então, é melhor a gente falar. Então, acho que foi em 2019 que teve essa revisão do limite de sílica nos Estados Unidos. E eles colocaram várias cartilhas falando assim, olha, se você for executar tal serviço, se você utilizar uma máquina com umidificação, aí você tem que usar tal respirador e tal. Já é uma base até você começar a fazer as suas amostrais para confirmação das exposições. Então, o trabalho nosso é nem que seja começar a fazer essas exposições. E como é muito variável na construção civil, a gente precisa ter bastante dado e atuar, nem que seja qualitativamente, com essas prevenções aí, né? Exatamente. E como você citou, Leandro, geralmente, assim, quando a gente está fazendo uma avaliação para a finalidade de obra, o principal risco que todo mundo pensa é a sílica, né? E aí, isso porque eles estão ali manipulando terra, cimento, brita, várias coisas, mas é coerente a gente resumir todos os riscos no risco de sílica ou tem alguma outra coisa que deve ser ponderada aí para fazer uma avaliação e uma proteção adequada? Então, Douglas, resumir só a sílica, eu acho que a gente nunca pode generalizar, né? Isso de forma alguma. Mas, assim, o principal risco, se a gente for ver, na maioria das atividades, né? Isso vai depender das atividades, vai depender do GHE que vai estar ali, a grande parte vai ser sílica, sim, né? Então, assim, generalizar, eu não generalizaria. Realmente saiu, né? Mas eu tomaria um cuidado, fazer uma... Eu acho que aí precisa, é crucial, uma boa análise qualitativa, né? Uma boa análise do ambiente de trabalho, primeiro, para a gente definir quais são os agentes presentes, quais são os agentes mais utilizados ali. E, em grande parte, dependendo das atividades executadas por esses trabalhadores, sim, uma análise de sílica, uma proteção para sílica já vai ser suficiente. Diferente, por exemplo, vai ser um pintor. Ah, ele está usando uma tinta à base de óleo, que contém vários solventes, minerais, hidrocarbonetos anamatos, estoluente, chileno, etc. Não vai ser a mesma proteção, mas ele provavelmente também tem uma exposição à sílica, dependendo das atividades que ele vai estar ali executando, né? A sílica cristalina, vamos deixar claro aqui. Então, precisa ter essa atenção, precisa ter esse cuidado de uma boa avaliação de campo, né? Porque toda generalização é falha, né? Então, eu tendo a ter muito cuidado quando eu falo as coisas também, porque às vezes o pessoal está me dizendo, o Leandro falou, é uma verdade e tal. Não, sílica é um dos principais agentes presentes na construção civil, isso é um fato. Mas nem tudo se resume à sílica. Então, mais do que nunca, o nosso papel como higienista ocupacional é estar ali, reconhecer os riscos, saber que o pessoal está utilizando, e ver quais são as proteções mais adequadas para aquele ambiente que está ali, né? Leandro, falando do cimento, a gente tem um limite próprio, né? Para cimento na CGH, que é o cimento Portland. Então, a gente pode usar ele? Como que a gente avalia isso, né? Se a gente pensar na base do TLV, posso aplicar esse limite para um cimento de uma obra na construção civil? Ah, essa pergunta é muito legal, Gabi, porque ela vira e mexe, ela chega lá no meu Instagram, né? Eu não sei quem está escutando esse podcast aqui agora e nunca está, não está lá no meu Instagram ainda. Então, o que acontece? Todo santo dia tem, nos meus stories lá, tem consultoria grátis, né? Que eu costumo chamar lá. Eu abro a caixinha de perguntas e respostas, abro lá para vocês me mandarem perguntas e respostas. E aí eu respondo, e direto e reto me fazem minha pergunta do cimento, do cimento, cimento. O que acontece? É isso que você falou. Na CGH, existe um limite para cimento portland, né? E o que é a receita básica de um cimento portland? O que a gente for ver lá? Se vocês procurarem lá a receitinha de bolo do cimento portland, é simples. É uma rocha carbonácea, escória, acho que silicatos e alguma coisa assim. Em tese, não tem sílica. A receita básica, né? Se a gente for olhar o cimento portland em si, não tem sílica cristalina em sua composição. Porém, essa receita básica, né? Ah, e aditivos. E por que tem esses aditivos? Então, para conferir propriedades, existem vários tipos de cimento portland. Então, cada empresa tem o seu tipo de cimento. Então, sim, não era para ser esperado que tivesse sílica cristalina em cimento portland. Porém, a CGH já previu isso e colocou que, sim, aquele limite para ser utilizado para o cimento, ele só pode ser utilizado se o teor de quartzo cristobalita, ou seja, sílica cristalina, for menor do que 1% na amostra. Então, o que acontece? Como que a gente sabe isso? Bom, primeiro é saber com o fabricante se tem sílica ou não. Eu já trabalhei com algumas fábricas de cimenteiras e tem algumas etapas ali que há adição de quartzo, ou de quartzo, são de sílica, né? Há adição de sílica ali para conferir propriedades. Então, nem todo cimento é livre de sílica cristalina. Então, a primeira coisa é, tem ou não tem sílica? E o segundo é, como que é dada essa exposição? Eu acho que vocês aqui na Analytics também direto devem ter esse questionamento, essa dúvida aí, o pessoal questionando sobre o cimento, né? Bom, tem cimento portland? Há exposição de cimento portland lá, puro? Bom, assim, dentro da construção civil eu vejo poucas atividades que têm exposição exclusiva ao cimento portland. Eu não sei... A gente já viu uma, né, Rodrigo? Uma vez que era um cara que estava... Você lembra que mandaram... A gente estava discutindo uma vez? Do cara que estava coberto de cimento? Exatamente. O próprio. Você lembra desse? Então, assim, o que o cara fazia? A única coisa que ele fazia era rasgar o saco de cimento e jogar dentro de um misturador. E era um poeirão danado, né? Então, assim, é a única atividade dele. Então, esse cara aí, se comprovar que tem menos de 1% de cílica no cimento portland, ok, você pode empadrar ali, não tem problema algum. Agora, um pedreiro, atividades normais da construção civil, a exposição a cimento portland é pequena, assim, se você for ver, né? Porque tem outras partes ali que tem areia, outros materiais que podem ter cílica cristalinha. Então, a chance de ter menos de 1% de cílica naquela poeira é menor. Então, é sempre interessante fazer uma avaliação ali para verificar se tem cílica cristalina. Então, de forma geral, o que eu recomendo? Eu acho que é o que vocês têm recomendado aqui na Analytics também, né, pessoal? Bom, exceto esse caso que era estritamente cimento portland, se você está com outras tarefas, outras atividades dentro da construção civil, é fazer uma análise de cílica. Se for quantificado menos de 1% de cílica, então, o resultado da poeira respirável, você pode até comparar com o cimento portland. Mas tem que tomar aquele cuidado, né? Tem que lembrar que daquela poeira respirável ali, tem um monte de coisa que não só o cimento, né? Exatamente. Ainda pegando o gancho nessa questão do cimento, né, tem uma coisa que gera dúvida no pessoal também. Porque, bom, a gente sempre aqui recomenda que a galera consulte as físicas, identifique realmente qual que é a composição de todos os produtos. E ao realizar esse procedimento para o cimento, a gente consegue identificar alguns outros agentes, por exemplo, como óxido de cálcio, óxido de ferro, ou até mesmo gesso, que é o sulfato de cálcio, lá na composição do cimento. E aí o pessoal fica em dúvida, Leandro, se eles também precisam fazer essas outras avaliações, mesmo tendo o limite para o cimento lá na CGH. Entendi. Isso é bem legal, né, Douglas? Porque uma das coisas que as pessoas têm que entender é o limite, né? Aquela brincadeira que eu sempre falo, os meus alunos do Método H eu faço, né, que é o nosso treinamento também de reconhecimento e avaliação de riscos, que eu sempre falo. O limite é rei. Gente, se o pessoal não entender o limite, cara, você não consegue sair, você não consegue, você vai patinar, você vai ter dúvidas, você não vai ter segurança para reconhecer nem avaliar os riscos químicos. Então, se a gente for buscar, o que que fala os limites, né? O limite do cimento. Ele já leva em consideração essa mistureba do cimento. Então, essa proporção, porque existe uma receita padrão bem definida. Então, quando se fala que o limite do cimento, se eu não me engano, na CGH, é um miligramo por metro cúbico, fração respirada. Depois, qualquer coisa, vocês me confirmam aí. Então, o que que isso fala? Cara, que nesse um miligrama, já está computado tudo ali que está na composição do cimento. E não os agentes separadamente, né? Então, não precisaria fazer separado, né? A gente tem que olhar cada um, tem que olhar, na verdade, a mistura em si. E essa mistura, em tese, que é a que você já leva em consideração para o cimento. Leandrino, aproveitando a parte de cimento ainda na construção, tem a parte do trabalho que são os moldes, né? Que você faz o corpo de prova com o cimento para testar a qualidade dele, se vai resistir. E para fazer o corpo de prova, você utiliza um desmoldante, né? Você tem que passar na forma, um material, um spray, para poder retirar esse corpo de prova. Você não vai grudar e você não consegue, não serve para nada. Esse desmoldante, ele pode gerar algum risco ao trabalhador? O que você tem aí, você já viu? Ô, Rodrigo, cara, vai depender tudo da exposição, né? Então, assim, o desmoldante pode gerar risco? Pode. Tem um cara que fica o dia inteiro aplicando desmoldante e como que é aplicado esse desmoldante, né? Então, se for uma latinha, tipo, um spray, o cara vai lá e só, pronto, e dois segundos e vai embora, provavelmente não vai gerar risco significativo. Ah, mas é um cara que pega uma pistola a vácuo e de cinco minutos e de cinco minutos está aplicando esse desmoldante, uma porrada de corpo de prova e etc. Tudo isso a gente tem que levar em conta no nosso reconhecimento de risco, né? Pode gerar? Sim. E a outra coisa, o que tem nesse desmoldante? Provavelmente vai ter um óleo mineral ali, é uma composição comum, né? Nesses desmoldantes, ou o que vocês já viram? O que mais pode ter? Em geral, são alguns outros compostos que não têm risco específico, né? Eles colocam alguns outros produtos que... Assim, você vai ter agafisp, se você olha por ela, não tem nenhum risco, não. Então, acaba que o risco mais comum que você tem é do óleo mineral e dos gases que tem também para presterilizar, né? Então, assim, pode ser que tenha butano, propano, isso daí e essa é uma dúvida que gera bastante, né? Será que vai gerar o risco para esses gases também? Ah, isso foi muito engraçado, Rodrigo. Eu tinha... Teve um aluno nosso que me mandou, assim, ele chegou num lugar para fazer uma avaliação, reconhecimento de risco, né? E não foi eles que fizeram. E aí o pessoal usava desengripante lá. E na composição do desengripante, tem o propelente lá do aerosol, que era butano. E aí estava, na hora tem que fazer anasibutano, anasibutano, anasibutano. Gente, aí a gente tem que pensar, faz sentido uma coisa dessa? O cara... Aí a gente tem que pensar, qual que é a toxicidade do butano? Qual que é o limite de exposição ocupacional dele? Ele tem um limite de exposição ocupacional de mil ppm. Estel. Cara, se você parar para pensar, se você chegar perto a mil ppm, de concentração de butano, ali está prestes a explodir. se a gente for parar para pensar. Porque, imagina, mil ppm, gente. É muita coisa. Então, qualquer faísca ali vai explodir aquele negócio inteiro. Então, o risco, a exposição do butano, se a gente for parar para pensar, tanto é que ele tem a sigla EX, na CGH, que fala que se você chegar perto do limite de exposição ocupacional, você está no... ou próximo ou acima do limite inferior de explosividade do agente. Então, assim, não faz sentido. A gente tem que sempre levar em consideração. Ah, e o tempo de exposição, né? O cara pegava um desgripante, batia ali no negócio que tinha uma ferrugem e pronto. Alguns segundos. Então, tem coisa que não faz sentido técnico. A gente tem que fazer uma avaliação, tem que botar dentro de um inventário de perigos, botar dentro de uma matriz de risco e levar em consideração quais são as ações desse agente no corpo, qual que é o limite de exposição ocupacional, qual que é a possível concentração que esse agente pode chegar e a gente tem como estimar isso qualitativamente. E será que isso aí oferece um risco significativo? Não. Então, igual você falou, esse propelente aí provavelmente não vai fazer nada. Realmente não tem uma fórmula mágica, né? Tem que avaliar cada caso. Eu acho que nesse mesmo sentido, a gente pode citar que é muito comum em construção civil corte de peças. Então, pode cortar madeira, cerâmica ou processos pontuais de soldagem, por exemplo. Então, você acha que nesses casos acaba valendo essa mesma questão, avaliar, ver a questão do tempo da atividade? Com certeza, Gabi. Só que corte de peças, principalmente quando a gente está falando de cerâmica, blocos de cimento, outras coisas assim, ali a gente pode falar bem de cílica, tá? Então, ali é esperada uma quantidade significativa de cílica, sim, cristalina. Aí, de soldagem, se é um processo pontual, provavelmente não vai oferecer risco. Mas aí, o pessoal tem que entender também que quando a gente está falando que não vai ter um risco significativo, também não é para deixar Deus dará. O cara ir lá de bermuda, chinelo, camiseta e fazer a solda, né? Então, assim, as pessoas têm que entender minimamente aqui o que a gente está falando. Ele tem que estar equipado com os EPIs que ele vai estar ali para fazer a solda. Mas provavelmente a exposição que ele vai ter pontualmente é muito pequena. E outra coisa, vamos colocar na prática, né? Eu sou muito racional nessas questões assim. Se a gente for pegar na prática mesmo, a grande maioria dos processos de soldagem, a proteção que vai ser oferecida para esse trabalhador vai ser uma máscara semifacial, PFF2. Então, às vezes, se você já fornecer uma PFF2, você já vai ter uma proteção acima do necessário ali para processos pontuais. Então, se quiser proteger, às vezes já indicar um EPI desse, etc., aí, tende a resolver grande parte do problema. E isso está disponível lá no nosso PPR da Fundacentro e até para utilizar no Control Bending para ajudar nessa tomada de decisão no tempo de exposição também. Então, é importante cada um verificar isso daí porque, realmente, processos pontuais de soldos não tendem a gerar exposições significativas a grande parte dos agentes, né? Então, a não ser que seja um berílio da vida que é extremamente baixo, crono hexavalente, aí sim a gente tem que tomar mais cuidado porque são substâncias extremamente tóxicas com limites de exposição muito baixos e aí, uma análise criteriosa desse tempo de exposição da quantidade utilizada ali faz-se necessário. Bom, até agora a gente comentou bastante aí dessa parte mais grosseira da obra, né? Realmente, aquele início ali de criar a estrutura. Mas, indo para o fim, né? A gente tem a questão do acabamento e um dos agentes muito comuns aí que a gente costuma ter em acabamento é o gesso. E aí, Leandro? Qual que é a preocupação que a gente tem que ter com o gesso? A aplicação de gesso? O gesso é sulfato de cálcio hidratado, né? Se eu não me engano. É isso? É isso mesmo. Então, o que é que acontece? O sulfato de cálcio tem limite na CGH, se eu não me engano. Então, dá para fazer uma análise específica do gesso ali. Mas, aonde tende a ter exposições mais significativas? No acabamento, né? Na hora que você vai fazer o lixamento, etc. Porque o gesso molhado em si ele não vai gerar a exposição ao pó, né? Porque você vai estar aquela massa úmida ali. Então, a tendência é que não tenha exposição significativa durante o processo, por exemplo, enquanto ele está molhado. Na hora de dar o acabamento, o lixamento, o acabamento final ali, aí sim pode ter um pó fininho do gesso que tem que tomar cuidado. Então, aí é uma análise, você pode fazer análise como sulfato de cálcio, né? O cálcio em si. A gente transforma esse resultado em sulfato. E aí você tem um limite na CGH também, né? Então, não dá para fazer por isso. Mas, eu não esperaria grande quantidade de sílica em gesso. Vocês têm alguma experiência com isso, etc? Tem sílica na composição, mas acho que a quantidade é pouca, né? É quase uma impureza, que é o esperado. Sim, ele é tratado exatamente como impureza mesmo, porque é prejudicial aí para as características que você quer ter no gesso. Mas, assim, eu não sei se vocês já viram alguma obra com gesso, gente. A quantidade de poeira é insuportável. É muito ruim. Mesmo durante a preparação ali daquela massa que vai se tornar uma massa úmida, ele vem em pó, né? Então, assim, você abre o pacote e parece que você já empoeirou o ambiente inteiro. É terrível. Mas aí que está, Douglas, eu acho que o pessoal também não toma o mínimo de cuidado. Você vai ver como é que o povo vai, sabe? Se você for com cuidado, os caras já vão rasgando um saco de gesso ali e vai virando aquele pozão lá e tal. Então, assim, o pessoal tende também a fazer os negócios nas coxas, né? Então, assim, já está acostumado, é pó mesmo, vamos ficar assim. Eu acho que se tomar os devidos cuidados ali tende a não ter exposições significativas nessa etapa do preparo, né? Mas, claro, é tudo procedimentado também, né? Se a gente não procedimentar, não deixar o negócio bem claro, bem definido, aí vira bagunça e aí as exposições tendem a ser críticas. Aí, aproveitando para falar disso de gesso, acaba que leva o que a gente já contou no podcast de história, né? De que essa situação, o trabalhador vai ficando sujo de gesso, vai para casa com um tanto de poeira no corpo, vai levando esse risco para dentro de casa também, né? Ele não termina o risco no meio de trabalho, porque vai... Trabalho, entra no carro, todo sujo. Então, o carro já fica com quantidade alta de gesso. Vai em casa, também sem se lavar, também já vai levando para casa. Então, acaba virando um risco constante desse trabalhador, mesmo que na hora do trabalho se medir ou deu baixo, pode ser que ele esteja exposto durante o dia inteiro, na verdade, da vida dele. Com certeza, Rodrigo. Isso faz total sentido, isso que você está falando. Isso a gente consegue ver em vários agentes, né? Então, assim, é um perigo que esquece da proteção também, de continuar, né? Tem que ter um procedimento de lavagem, de cuidado mesmo do funcionar, até quando ele termina a atividade. Exatamente. E aí, Leandro, ainda no acabamento, um outro tipo de produto que é muito comum, muito usado, é o rejunte. Você acha que, nesse caso, esse produto gera riscos? Como que a gente pode avaliar ele? Então, eu vou ser sincero, Gabi, eu nunca peguei uma composição de um rejunte para saber o que tem nele ali, mas deve ser tipo uma massa plástica, alguma coisa assim, deve ter algum pigmento, um dióxido titânio, algum mineral, algum silicato. Alguma resina e, junto com isso, um corante, né? Imagino que seja mais ou menos isso. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Mas, assim, de novo, estou pensando na aplicação, né? O cara vai molhar aquele pó, de novo, se você procedimentar bem, né? Não fazer igual o Douglas está falando, o cara rasgar o saco, e jogar o pó para cima ali, fazer bagunça, tende a não ter exposição, né? Então, aí você vai molhar aquele negócio, você vai ter uma massa, você vai passar ele nas frestas dos pisos, né? E depois você vai limpar, arrancar ele. Então, se fosse ter alguma exposição, mas eu creio que não é tão significativo, vai depender do processo, é na parte de preparo dessa massa, igual o Douglas falando, aí a resolução, as medidas administrativas já conseguem resolver, ou na parte de remoção dos resíduos, né? Que está por fora do piso, que eu vejo. O que vocês têm de experiência nisso aí e analisar? A composição é isso mesmo que você falou, também pode ter cimento, alguns agregados minerais e alguns aditivos, polímeros também pode ter, para gerar aquela característica, então, mas é bem isso. É, porque tem que ter polímero, né? Porque ele é feito por causa da dilatação, né? Então, ele tem que ter alguma coisa que seja flexível, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente colocar só um, algo rígido ali, ele vai trincar, né? Então, é verdade, tem que ter uma boa composição de uma resina, um polímero ali também, para conferir essa elasticidade do material, né? E, Leandro, mas assim, nem aparece tanto para a gente numa situação dessa, acho que eu mesmo nunca vi alguém pedindo fazer avaliação de rejunte aqui no... É, eu também não. Nunca vi. Mas assim, é bom levar em conta, porque é um item a mais que deve ser olhado. Então, a gente lembrou do rejunte, mas quantos mais outros aqui que a gente pode ter esquecido que a gente não sabe que utiliza no ambiente, né? Então, quem está acompanhando aí, escreve embaixo, que está vendo no YouTube, o que mais tem numa obra que a gente não está comentando, porque a gente tem um certo limite. E aqui é o próximo ponto. Ah, tá. Ou vocês preferem fazer... Porque se a gente for falar de pintura, gente, eu acho que dá outro podcast. A gente já fez um de pintura que a gente já falou bastante, né? Foi nos nossos primeiros podcasts. Então, a gente aqui... Eu já era mais para reforçar as situações de pintura, né? Então, aquela coisa de sempre. A mesma pergunta que a gente sempre faz para você, Leandro. A varredura vale para uma pintura de tintas? Isso é legal. Isso é legal, porque é na caixinha de perguntas e respostas lá do meu Instagram também, né? Então, já vou falar para o pessoal para seguir lá no Instagram, que a gente sempre está lá fazendo esse material. Procurei Leandro Magalhães. Vocês vão achar. Eu sou o primeiro a aparecer. Então, aí alguém perguntou a análise de varredura é confiável ou é uma análise exploratória? Aí eu falei, é, seguidor novo chegando aqui. Então, vou lá. Cara, Rodrigo, igual a gente fala, cara, se você não sabe por onde começar, não vai na varredura, não, porque ela vai te jogar no balado. Assim, ela tem vários agentes ali que... Quantos solventes podem existir no mundo, né? Então, nem sempre ela é a melhor opção. Então, faça uma boa análise crítica do ambiente para saber o que são os agentes possíveis ali. Quando a gente fala de tinta, né? Se for tinta a óleo, até que ela não é ruim demais, não, porque ela foi pensada nos solventes mais comuns da tinta a óleo, né? Então, se a gente for parar para pensar. Ela não é horrível, mas... Mas, o que acontece é que se tiver algum solvente que não está na composição ali daquela tinta, ela não vai aparecer na varredura. E, consequentemente, vai dar um problema na hora da análise, porque você pode julgar que não tem um agente, você não pesquisou bem as composições que tem ali, e aí você cai do cavalo, porque não tem vários agentes e pode concluir errado. E lá na frente vai ter os problemas, o aparecimento das doenças e tudo mais. Então, ótimo. A gente já construiu a nossa casa, né? Desde o cimento lá, e agora a gente terminou de pintar. Eu acho que, assim, deu para dar uma ideia boa aí em relação a todos os... Alguns dos principais processos que a gente encontra, tanto na construção quanto na questão de pintura e reforma, né? Sim. E a gente vai ficando por aqui hoje, né? Foi um prazer aí ter essa conversa com todo mundo. A gente só precisa definir a hashtag da nossa discussão hoje. Como é que a gente vai chamar isso aqui? Então, acho que pode chamar HO na construção ou alguma coisa assim. Acho que é legal, hein? Pode ser. Alguém vai ter outra ideia aí? É, alguém tem uma ideia melhor? Fica HO na construção mesmo. HO na construção está bonito, está bacana. Resume bem o que foi o episódio também. E a gente chama atenção. E eu acho que a gente pode botar um tema aí, coloca na listinha de vocês, a gente falar sobre riscos químicos na reforma e não na construção. A gente pode falar só de reforma aí que eu acho que vai dar o que falar, principalmente prédios antigos, hein? Acho que pode ser uma boa aí da gente falar sobre isso aí. É um tema muito interessante. A gente nem chegou a falar em abestos e telhado de amianto aqui, né? Nessa reforma de hoje. Aí você pega aí, depois a gente tem as tintas, o material da composição da tinta, o material sólido, né? Que depois que é aplicável, isso é importante até na pintura, né? Na hora que a pessoa vai dar o acrubbamento, o lixamento ali, prestar atenção na composição dos agentes sólidos que estão nessa tinta ali, que eles podem gerar exposição. Se tiver algum contaminante que é muito tóxico, a gente tem que levar eles em consideração na hora da pintura ali também. Geralmente pigmentos metálicos, né? Que eles estão presentes ali em algumas tintas. Bacana. Então, quem está escutando aí, se gostou da ideia de um podcast só de reformas de prédios antigos e situações um pouco fora do normal, escreve aí, coloca dúvida e que a gente cai em cima aqui para discutir. A gente pesquisa, eu lembro qual conhecimento aqui para a gente também, para a gente ver mais disso. É, e é legal nisso, né? Igual a gente está pedindo, quem chegou até aqui, assistiu esse podcast até agora, comenta aqui embaixo com a hashtag, né? HO na construção, que a gente quer saber. Quem que assiste esses podcasts até o final? Para a gente saber se a gente está chato ou não está, comenta aí para a gente ou tira um print, marca, marca analytics, que a gente está aqui para ajudar vocês. E não se esqueçam, né? De dar um like quem está assistindo aqui no YouTube, dar um like, se inscreva no canal aqui embaixo, vai ter um quadradinho, um botãozinho vermelho aí, e inscrever-se, porque aí você recebe todos os nossos conteúdos. Tem live terça-feira, esse podcast aos sábados, vídeos todos os dias, tem o nosso quadro analytics responde e por aí vai. Tem muito conteúdo para todo mundo aqui aproveitar o que há de melhor, né? Para a gente ajudar a facilitar a higiene ocupacional. E quem quiser também trabalhar conosco na analytics, Douglas, você deixa os contatos aí para falar contigo, quem não é cliente nosso ainda? Não, com certeza. Quem estiver precisando fazer alguma avaliação ou até mesmo tem alguma dúvida, precisa de algum auxílio aí nessa área, pode entrar em contato comigo através do nosso e-mail, que é o comercial arrobaanalyticsbrasil.com.br e a gente tem o WhatsApp também. Vou deixar para vocês o link do WhatsApp aqui no vídeo e a gente bate um papo lá, beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima e continue respirando bem por aí. Abraço, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.